Vivem em ocupação em Aparecida de Goiânia, ganham novas casas através de projeto voluntário. Quanto é importante tudo isso, né? O repórter José Eduardo Rodrigues traz mais informações pra gente. A Maiana e o Kaique mostram os dois cômodos do barraco improvisado. O casal tem um filho pequeno, o Isaac, de três meses, e morando aqui há dois anos, a preocupação é com o início do período chuvoso, onde a água toma conta do lar sem estrutura. É muita lama, é muito alagamento, é difícil se locomover pra ir pra um hospital, né? Assim, porque é estrada de chão, quando chove, alaga tudo, né? Enxorrada. Entra tudo dentro da casa aqui? Como é que... Às vezes entra, se não tiver cuidado, aí entra mesmo. Mas hoje, essas pessoas simples, honestas e trabalhadoras que lutam pra ter o básico, têm um capítulo diferente na história. Ganharam uma casa mais digna na própria comunidade onde moram. Abre pra dentro. Um, dois, três e... Isso só foi possível graças à ONG Teto, que conseguiu erguer quatro moradias na ocupação beira da mata, em Aparecida de Goiânia. A Teto, ela surgiu aqui no Brasil, pautada no trabalho voluntário. Então, são mutirões que têm a intenção de fazer uma quantidade alta de moradias, pra que a gente consiga trazer, de uma forma maior, o conforto pra essas famílias. A gente faz um processo de diagnóstico socioeconômico com todas as famílias da comunidade que têm interesse em participar do trabalho com a gente, da construção das moradias. As casas com 18 metros quadrados foram construídas em apenas dois dias. A verba, cerca de 125 mil reais, veio de uma parceria com a empresa de serviços financeiros e imobiliários, que abraçou a causa. Tudo isso em colaboração, tudo isso só foi possível com a colaboração de todos. E também com o propósito da Teto, que é trazer moradia pra essas famílias. Mais de 50 voluntários da ONG e da empresa parceira se desdobraram nesse trabalho. Cada um ajudando de um jeito, seja parafusando, pintando. O material usado pra essa construção é madeira de reflorestamento. A gente percebe o espaço é bem amplo, mas confortável pra essas famílias. O projeto trabalha por um país mais justo, sem pobreza. Desde 2021, 60 moradias emergenciais já foram entregues, melhorando as condições das comunidades. O projeto tem que seguir e continuar. Tem muitas pessoas aqui na comunidade precisando. Como eu precisei, agora eu já tenho. Se eu ver os próximos, eu vou ficar muito feliz como eu estou. Da mesma forma, que nem tem mais outras pessoas ganhando agora, eu fico muito feliz por eles. Estão...